Quais são as novidades? Tudo sobre controle aí? Todo mundo está me escutando? Estão preparados? Já fizeram os ensaios aí da apresentação? Deixa eu ver aqui na minha relação quais ainda não apresentaram. É que não foi ainda, né, Tô? Isso, será pelos que, primeiro pelos que ainda não apresentaram, eventualmente, eu posso até abrir, né, no final, para que alguém que já tenha apresentado queira apresentar novamente, eu vou deixar, eu vou permitir, mas a princípio é os que ainda não apresentaram. Bom dia. Bom dia. Quem que se habilita a ser o primeiro para apresentar hoje? Ô, Prô... Hum, diga. Eu posso perguntar uma coisa para você antes das apresentações começarem? Deve, pode, pode sim. Pode começar a fazer o curso D ou para? Eu vou passar, eu vou passar uma sequência do curso, nem será o D, vai ser um outro, mas eu vou passar para vocês. Eu sei que o Pedro terminou, você terminou, vamos verificar aí depois como é que está a evolução, o progresso de vocês no curso de programação do COD.org. Pronto, pessoal, quem ainda não apresentou? Bom, então, eu estava fazendo, aí eu parei, eu acho que no 8, na fase, acho que 9, eu não lembro direito. Tá. Aí eu vou, eu posso terminar hoje? Porque tem que estar só até o 9, eu parei na 8 ou alguma coisa. É, na verdade é o seguinte, deixa eu verificar o que eu pedi para vocês, a princípio era até o 9, e hoje eu já vou passar uma... Não, é, isso, até o 9. Mas é o seguinte, eu já vou passar uma nova meta para aqueles que estão em dia até o 9. Arthur vai apresentar agora, na verdade é o seguinte, o que eu propus, eu acho que o Arthur faltou algumas aulas, não estava atento ao que foi pedido. Então, o seminário consiste em você escolher um código que você desenvolveu lá no COD.org e explicar ele, apresentar, né, no caso vocês vão compartilhar a tela de vocês, e explicar passo a passo o que que foi pedido e o que que o seu código faz linha a linha, ok? De novo, para a prestação código muito grande ou... Nicole que chegou agora. Nicole, é o seguinte, eu passei para quem ainda não apresentou, apresentar hoje, né, tem vários alunos que ainda não apresentaram. Eu também falei, Nicole, que eventualmente um aluno que já tenha apresentado, queira apresentar novamente, vai estar, eu vou deixar, vou disponibilizar, eu vou permitir, mas isso caso o aluno queira, não é necessário, mas deixa eu verificar aqui. Eu posso pegar qualquer um, porque eu lembro que eu tinha uns mais de... pode ser um quadro muito grande? Aquele que você já ensaiou, né, porque é isso que eu sempre falei, né, prepare, ensaie a apresentação para que vocês, né, Então, não é você escolher agora, pode até escolher agora, mas o ideal é que vocês já tenham escolhido e tenham preparado essa apresentação. Teve vários alunos, a Giovana, vários outros já tinham me falado antes qual que ele iria apresentar, né, para que, lógico, você tenha estudado, né, a sua apresentação, ensaiado a sua apresentação. Código, código lembra como que eu fiz. Eu só me cresceu primeiro. Arthur, na última aula, o Daolio, você tentou apresentar e não apresentou. Os que apresentaram até o momento são Pedro, Nicole, o Vini, a Giovana, o Léo, a Ana Clara e a Isa. Portanto, aqui, que está na aula, que não apresentou, tem o Arthur Daolio, a Mayra, o Ulisses, o que mais? A Nátaly. Eu, o Belchior. Ah, e o Belchior, isso. Nossa, tá ruim a tua voz, diga de novo. Ele falou que apresentou sim. Não, você não apresentou até agora, Arthur Daolio. Você tentou, mas não conseguiu. Eu posso ver agora, só para pegar um mesmo. Eu vou entrar para o código.org no meu celular e ver um código. É, eu perdi cada hora, eu perdi cada hora. Posso? Pessoal, o tempo está correndo. Poder pode, na verdade, é o seguinte. Eu vou compartilhar a tela de vocês no código.org e apresentar. Como ninguém se habilita, Arthur Daolio, você que tentou apresentar da última vez, quer apresentar agora? Então, eu acho que eu vou ter que entrar pelo celular. Tem que entrar no código.org, óbvio, e compartilhar aqui na tela. O ideal, lógico, o PC, dá para ter uma condição melhor. Mas se quiser usar, teve vários alunos que apresentaram pelo celular. É, Mayra. Mayra, inclusive, Mayra, você está devendo bastante à evolução do código.org. Eu não tenho, na verdade. Deixa eu compartilhar. Compartilhar, deixa eu compartilhar. Vou olhar aqui. Os que ainda não têm evolução no código.org até o momento são o Emanuel, a Mayra e a Tainá. A Mayra e a Tainá entraram, mas praticamente não fizeram nada até então. Por isso que as notas vão ser bem prejudicadas por culpa disso. É importante que vocês entrem e se tiver alguma dificuldade de como entrar, eu estou aqui para isso. O ideal é que me procure, inclusive, fora da aula, para que eu passe e oriente passo a passo como fazer essa interação. Oi? Ô, Bruno. Mas, você não consegue compartilhar a tela por quê? Você está com algum problema aí? Por exemplo, como é que eu abri o teu vídeo, primeiro, para começo de conversa, para participar aqui da aula por completo. E, segundo, qual que é a dificuldade que você está tendo em compartilhar a sua tela? Quem me perguntou? Quem me perguntou? Que silêncio. O que está acontecendo? Ah, pronto. Pelo que eu vi aqui, eu acho que qualquer coisa eu posso apresentar. Então, tá. Pode compartilhar a sua tela, Docior. Posso? Tá. Eu só vou abrir o código.org aqui para ficar mais rápido. Sim. É, peraí. Eu tinha terminado ontem, estava fazendo pelo computador, eu estava sem mouse, é muito ruim fazer pela mousepad. Não sei. Já está entrando aqui, só vou entrar. Peraí. Os que estão parados, melhor, os que já apresentaram, podem ir lá no código.org também e iniciar, para quem já não iniciou ou quem já fez, fazer a lição 10 e depois a 12. Lógico, assistam o vídeo da 11 também, para poder ficar verdinho. Lembra o que eu orientei a vocês na nossa última aula. Todos aqueles que são offline, todas aquelas lições que são offline, assistam aquele vídeo, para que ele complete, para que você entenda o recado daquele vídeo. O vídeo é sempre curto. Assista aquilo lá para que ele fique por completo preenchido. Pode compartilhar, Arthur. Eu vou assistir hoje, tá? Porque eu não tinha... Eu pronto. Eu não tinha acordado. Aqui, dá para ver aqui? Sim, estamos vendo. Minha tela? Sim, estamos vendo. Tá, eu escolhi esse daqui, ó. Porque eu gostei muito da dinâmica do desenho. Perfeito. Ó, é aqui... Aqui tem inglês, mas tá aqui mesmo. É para mover para frente, 10, 100 pixels. Aí é virar para a direita, em 90 graus. Então, eu vou mover para frente e vou virar para a direita. Na... Na... No bonequinho. Aí vai virar para a direita. É move forward by 100. Que é, novamente, mover para frente e virar 10 pixels. E virar para... Virar para a direita e 90 graus. Aí eu fiz assim. Pode ver que deu certo. Ou então, eu posso colocar o... Eu ia para aqui, deu uma aqui. Já mudar para o 5, né? Volta lá. É, mudou para o outro. Voltei. Ou então, eu posso fazer com o repeat. Eu vou colocar o repeat agora aqui. Aí eu vou separar esses códigos. Vou colocar esse aqui dentro. E aí... Eu vou deixar só aqui, só para se ver errado. Mas eu acho que não deu certo. E aí eu vou usar agora o repeat. Tem que encaixar lá no... Peraí. Ah, tá. Eu não conectei. Aham. Que eu achava que eu tinha encaixado. Aí. E deu certo, porque eu dei o repeat. Aí você pode usar o código no bruto e o repeat. Muito bem. Acho que é isso. Maravilha. Foi bom. Boa interação. Porque eu estava até assustado que você ia deixar a sua mente no... Repetindo o código, repetindo o código e não ia usar o repeat, né? E a partir do momento que você usou o repeat, ele realmente dá uma economizada no código, né? E isso eu sempre falei, né? Tenho falado sempre. Erra a economização de blocos. É, o código mais eficiente e mais bem construído é aquele que você utiliza em menor quantidade de línguas, né? É. Porque, primeiro, fica mais rápido o programa, teoricamente. E outra, fica mais fácil para também você visualizar, né? Não precisa ficar vendo aquela repetição toda vez. Então, se você consegue ver a função do bloco repetição, inclusive, em outras lições, existe a repetição aninhada. O que você quer dizer isso? Vou puxar a tela? Pode, pode, pode finalizar. Existe repetição dentro de repetição. Então, aí... Ah, tá. Eu vou repetir dentro da repetição? Isso, é possível. Nesse caso, não há necessidade. Quer dizer, nesse caso, não tem. Mas poderia, né? Em algumas outras lições, é pedido para que você coloque um laço aninhado, né? Um loop dentro do outro. Arthur, pode finalizar. Eu posso fechar? Pode, pode finalizar o compartilhamento. Perfeito. Finalizou? Como é que é? Mateus, isso. Ele está ruim, não vai conseguir guardar a aula e você vai mandar a aula gravada para ele. Quem? Mateus. Mateus. É, depois precisaria falar com ele, porque ele também tem que fazer a apresentação dele. Eu já até coloquei na agenda que vai sair para vocês na semana que vem, para finalizar. Então, o prazo final do seminário será na próxima semana. Eu gostaria que, pelo menos, todos que estão aqui hoje apresentassem. Salvo uma necessidade aí bem clara. O restante, que ainda não apresentou, apresentem hoje, né? Que estão aqui presentes. Então, Evelyn, Ulisses, Mazi, Nathalie. Cadê a Mayra? Sumiu. Posso apresentar agora? Pronto. Pode, muito bem, Nathalie. Pode compartilhar a sua tela e apresentar. Aperta nesse verdinho, né? Do lado da câmera. Isso, share screen. Ah, outra coisa, Arthur. Você deixou sempre em inglês. Não tem nenhum problema. E eu acho que até é uma forma de exercitar a língua inglesa. Agora, você viu que é possível lá, né? Mudar para português no cod.org, certo? Hein, Arthur? Muito bem, Nathalie. Estamos vendo o teu celular. Já? Sim, tá com metade da bateria aí. Dá para ver. Eu escolhi a lição 6 e a parte 2 da lição 6. Vixe, tirei aqui. Eu pensei em fazer um doce. Ficou meio ruim, mas eu tentei fazer um pirulito. Primeiro, eu defini a cor. Aí, eu virei à direita 90 graus. Avancei 100 pixels. Virei à esquerda e virei à esquerda 90 graus. Avancei 100 pixels. Virei à direita 90 graus. Avancei 50 pixels. Virei à esquerda 90 graus. Avancei 50 pixels. Virei à esquerda 90 graus. Avancei 100 pixels. Virei à esquerda por 90 graus. E avance por 50 pixels. E esquerda por 90 graus. E esquerda por 90 graus. Avance por 50 pixels. Aí, eu fiz um pirulito. Bem criativo. Embora, Nathalie, finalizou? Tem mais algum detalhe? Não. Não. Tá. Então, sou inativo. Oi. Vou fazer a seleção do código no computador, tá? Tudo bem. É mais fácil. Nathalie, pode finalizar o compartilhamento. Eu ia falar o seguinte. É importante que você utilize o bloco repetição. Em alguns casos ali, que eu percebi que você poderia utilizar o bloco de repetição. Igual o Belchior colocou. Ele mostrou 100 e depois mostrou com o bloco de repetição. E outra. Quando você vira para a direita 90 graus. Depois você vira para a direita 90 graus. Você virou, na verdade, 180. Você voltou pelo mesmo caminho, né? Virar 90, depois virar 90, você volta para o mesmo caminho. É virar 180. Então, se há necessidade de virar 180, você já coloca lá 180. Não precisa colocar virar 90, depois virar 90. No lugar que está lá 90, se você clicar, você escolhe outras opções de graus na virada. Então, é outra questão que você precisa visualizar isso e ver essas possibilidades. Porque fazendo isso, você acaba economizando código, né? Linhas de código. E isso também é bastante importante. Lógico, esse exercício 2, ele é livre, né? Ele não impõe nada. Inclusive, por isso que você propôs a criação de um doce aí. Foi por isso que eu falei que foi bem criativo, né? Mas, o legal, depois, em cima de um desafio maior, é incrementar e colocar, experimentar, inclusive, outras soluções para o mesmo problema, né? Para fazer a mesma coisa, que tenha o mesmo fim, você escolhe outros métodos, né? Outras funções. E isso, daria para colocar repetição, sim. Vamos lá, pessoal. Quem mais? Evelyn? Sim? Não? Masi, não me respondeu. Qual que é o problema que você está tendo aí? Eu não consigo apresentar porque não consigo compartilhar a tela. Você não tem o que você está usando no computador, está sem webcam? Explica melhor essa situação aí, para a gente poder entender. Quem mais que está aqui na aula e não apresentou? Matheus, chegou, finalmente. Está com... Habilita o seu microfone, participa aqui da aula. Preciso da sua conversa aqui. Ulisses? Posso compartilhar a minha tela para mostrar o meu? Na verdade, eu não vou mostrar a resolução. É que eu estou tentando... Eu estou tentando resolver um aqui. Tentando? Então, resolva, depois apresenta. Porque imagina você ficar tentando na apresentação do seminário, né? Por isso que vocês têm a semana inteira para ensaiar essa apresentação e chegar na aula e fazer a apresentação preparada, né? Planejada dentro do que você planejou a semana inteira. Por isso que esse trabalho do seminário é importante vocês encararem com bastante seriedade e saber que isso é necessário sempre fazer um teste antes, né? Saber como é que vai sair e tal. Se você se sentir bem seguro, pode apresentar sim, Arthur da Olho. Ulisses? Está me escutando? Sim. Quer apresentar o seu? Como é que está a interação? Você está fazendo no code.org? Está usando o aplicativo code.org? Eu estou usando no site. Usando no site. Ulisses, eu preciso que você siga dentro do que foi pedido para que eu possa acompanhar a sua evolução lá no code.org. Se você precisar de uma orientação de como fazer o acesso, me manda um oi lá no grupo e eu te passo. Mas eu sei que você... Deixa eu pegar aqui, Ulisses. Está desenvolvendo. Você está lá na lição 5, certo? Não. Não. Você está na lição. Por isso que eu falei. Acesse pelo padrão que eu passei para vocês. Porque aí você vai estar na nossa sala do sexto A e eu vou poder acompanhar a evolução. Então... Então, Ulisses, é preciso que você entre pelo formato que eu passei. Porque, lógico, o site é aberto. Eventualmente, você pode fazer uma conta lá e desenvolver outros códigos. Mas o nosso curso é em cima do login que eu passei para vocês. E é por ele que eu consigo acompanhar a evolução do código de vocês. Por exemplo, eu tenho que avaliar, inclusive, a nota vai ser avaliada, de acordo com o progresso que eu consigo visualizar aqui no meu console. Então, é necessário que você entre pelo login que eu passei. Se você tiver alguma dúvida, me dá um ok. Ou reveja o histórico das suas mensagens lá, que eu também passei como fazer o acesso pelo login da sala. Diga. Não, só ia falar que minha trinta está ruim. Se eu cair do nada, é porque... Então, tá. Masi, eu estou sem resposta sua, sem nenhuma interação, sem nenhuma fala, sem nenhum comunicado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso saber. Evelyn, a mesma coisa. Você está aqui na sala. Masi, pode falar. Progresso, tipo, o código, se eu consigo fazer no computador e no meu computador, eu não consigo entrar no Zoom. Então, eu não consigo compartilhar a tela para mostrar. Por que não consegue entrar no Zoom? Eu não sei falar para fazer uns bagulhos, só que eu não sei fazer, não. Consegue, sim. Consegue, sim. Na verdade, não sei se você viu lá. Se você instalou o código Zoom, tem outra forma. Você não precisa acessar pelo login, pelo link. Você consegue acessar pelo ID e senha. E quando eu compartilho lá a sala, lá no WhatsApp, da nossa reunião Zoom, eu coloco lá o ID da reunião e a senha. Você colocando o ID e a senha, você vai entrar também. Inclusive, dá para entrar nos dois ao mesmo tempo. E aí, lá, você consegue compartilhar a sua tela lá do cod.org e mostrar o seu código. Entrar no código.org pelo celular, então. Também. Essa é uma outra forma. Lógico que eu acho que ele deve estar desenvolvendo pelo PC e está mais fácil para ele. Eu também concordo. É muito mais fácil pelo PC. Mas tem que apresentar. Nós estamos aqui para isso. Inclusive, se tiver alguma dificuldade aí em tudo que eu acabei de passar, que seria uma forma de utilizar o Zoom pelo PC para você poder compartilhar a sua tela do PC e o código.org, me fale. Porque eu acho que é agora que a gente precisa resolver isso aí. Arthur, dá a olho. Pode apresentar agora? Já conseguiu finalizar? Resolveu? Não. Por um ano, eu não consegui. Estou enrascado. Nossa. Está complicado. Pegar o que você já sabe. Isso. Pegar o que você já sabe. O problema é que é um triângulo mal pequenininho. Aí eu vou avançar 100 pixels. Ele avança, mas aí passa, mas aí passa do triângulo. Ele sabe que ele vai diminuir os pixels. Ele vai diminuir. Arthur, dá a olho. Qual que é o que você está resolvendo? Só para entender. Está aqui em cima. Estou resolvendo 9. 9 da lição? 6. 9 da 6, é isso? É o 9 da 6. É o 9 da 6. Mas está falando que o necessário é 6 blocos. Eu testei com 6 blocos e não deu nada. Vamos lá. 9. 9 da 6. Todo mundo está vendo a minha tela? Estou. Estou vendo. Pronto. Vamos ver uma solução para esse triângulo aqui. É óbvio que se eu colocar aqui um avanço aqui. Ele está dizendo que cada lado tem 150. Então, se eu avançar aqui 150, só para entender o que ocorre. Ele avança 150. O que falta aqui, pessoal? O que falta aqui? Virar para a direita ou para a esquerda? De esquerda. Não virar para a esquerda. Virar para a esquerda. Quantos graus? 120. Eu acho. 120. Não, 90. Não, 90. 90 é o ângulo do quadrado, né? 90 é o ângulo do quadrado, do retângulo. Pronto. Se eu não me engano, 120 vai para baixo. 120 não vai para baixo? Não é não. Nem existe algum para baixo. Um, dois, três linhas de código para realizar o que foi pedido. O que é? Eu coloquei repita três vezes porque o triângulo tem três lados. Avanço 150 porque estava dizendo aqui que o lado tem 150 pixels. Virar para a esquerda 120 porque o ângulo interno do triângulo aqui é 60 graus. Então, eu tenho que virar 120 para faltar só 60 graus porque a meia volta, a meia lua aqui toda dá 180. 180 menos 120 daria o 60 que é o ângulo interno. Por isso que eu virei 120, né? Inclusive, ele até mostra, né? Se eu clico aqui, ó, ele mostra certinho, ó, quanto que eu tenho que virar. Isso aí eu gostei, isso aí eu gostei. E aí ele virou 120. Então, repetiu três vezes e dá certinho aqui, né? E aí, caramba, deu ruim aqui. Oh, meu Deus, o que eu fiz de ano aqui? Ok, Tartur, isso daí é dos mais simples, dos mais elementares. Na verdade, isso que me espanta, né? Quem tiver com alguma dificuldade um ou outro, me fale, porque esse curso inteiro são de lições bem simples. Lições para, para você ser sincero, para quem estiver lá no terceiro ano do Fundamental, né? Entendeu? Então, eu coloquei isso porque era o primeiro contato que vocês estão tendo com essa plataforma e eu coloquei esse curso para que realmente vocês exercitassem e entendessem os comandos, a tela e o funcionamento. Mas o grau de dificuldade é bem simples, é bem simples. Não que... Ah, professor, mesmo assim... Como que eu faço? Oi, diga. Como que eu faço para traduzir a página? Aqui no canto inferior esquerdo, aqui, ó, tá aqui, ó, português. Ah, tá, tô vendo. Porque tá em português, né? Se eu colocar outra língua, vai virar outra língua aqui. Português Brasil, inclusive, ele tem essa opção. Mais algum aí, pessoal? Vocês querem que eu compartilhe ou resolva ou mostre uma visão aí? Eu passei para que vocês fizessem a lição 10 e já façam a 12, né? Assistam o vídeo da 11, acho que a 11 é vídeo, né? É offline, né? E depois já façam a 12. Óbvio que a Isabela, acho que o Pedro, né? Já finalizaram todo o curso e estão querendo mais outro curso. Porque querendo ou não, como eu falei, esse daqui é o princípio, é o básico, é o mais elementar. Conseguiu aí, Guilherme? Nada, nada resolvido, Mazi? Resende tá presente ou não? Não, não conseguiu resolver? Qual que é a dificuldade? Eu fui lá no negócio aqui rapidão. Negócio rapidão. O outro, Guilherme, que tá aqui embaixo é o Resende, é isso ou não? Sim ou não? Estou perdido aqui, não tenho resposta. Evelyn, consegue interagir na aula? Ou não tem? Se você pelo menos tivesse... Eu tava no mudo, tava no mudo. Ah, agora sim. Quer apresentar o seu? Ah, eu não sei, só compartilhar a tela. Compartilhar a tela? Mas eu não sei, eu fico meio assim, não sei se eu quero apresentar ou não. Precisa, é importante que se apresente, viu, Resende? Você é sincera pra vocês. Então, como compartilha? Deixa eu ver se eu consigo. Share Screen, é o verdinho que tem aí na sua tela. Você tá usando pelo celular ou pelo PC? Celular. Tá, no celular também é um símbolo chamado compartilhar, é Share Screen. Ah, tá, ok. Aí vem aqui, tem vários, tem Microsoft OneDrive, documento, foto, caixa. Não, Screen, a tela, né? Screen, a tela. Mas não tem Screen aqui. Qual que é a primeira opção que você tem? OneDrive. Não. É Share Screen e depois você tem a opção da tela em si. Pessoal que tá usando pelo celular aí, na hora que você compartilha pelo celular, qual que é a opção que ele te dá? Ele te dá a opção de Chrome, Windows, tela, tudo. Tela, né? Aí você, é, tela. Aí você compartilha a tela e você vai pra tela inicial. Não, essa é a inicial do celular, aí você só vai escolher. Beleza, Resende? Aqui, eu coloquei durante a iniciação. Isso. Tá, autorizar. Isso. Pronto, estamos vendo a sua tela. Tá bom? Estamos, estamos vendo a sua tela. Estamos, sim. Estamos vendo a sua tela. Nunca tinha feito isso. Muito bem. Sempre tem a primeira vez. E é importante porque essa vai ser uma forma que te vamos utilizar pra apresentação. Só sair daqui, Bruno. Só sair daqui. Ó, legal, isso aí. Oxe, por que eu não vou fazer isso aí? Não sei qual que você tá escolhendo. É, eu vou aqui, ó. O meu, se eu não me engano, era esse. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é esse, não. Peraí, Bruno. 7, não lembro qual número é. Peraí, deixa eu lembrar. É algum desses que eu lembre. Você lembra qual que era? Do labirinto? Era aquele do robozinho, sabe? Do robozinho é qual mesmo? Vocês lembram, pessoal, qual que é a do robozinho? É o BB8. O BB8, eu acho que era o 4. Então, deve ser a lição 8. Lição 8. Não, é o 8. É o 8, é o BB8. Não, não é não. Será? É, é o 8. É, vai aí, ó. Tem escrito o BB8. Não, não, aqui. Peraí, deixa eu ver se não é essa. Nossa, é do agriburdes. Não, Rezende, era o 8. O primeiro? O 8, não, a parte 8 da lição. Isso. A lição 2 usa o agriburd. A lição 8 usa o BB8, que é do... É, deixa eu só ver se é esse. Eu não lembro qual que era. O BB8 não. É esse que eu lembro dele. Opa, peraí. Rezende, tá vivo aí? Que não era do BB8. É esse que você quer apresentar? Então, beleza. É esse que você quer apresentar? Eu aguardo a sua... Fique à vontade. Pessoal, silêncio. Então, porque aqui, ó. Começar aqui. Ele tem que avançar duas vezes e virar à direita aqui. Ele fazer a curva. Ele faz a curva e vem pra cá. Mais um avance. Esquerda. Ele vai avançar aqui. Avance. Ele vira à direita. Avance. 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 Ele vai avançando aqui nessa parte. Ele vira à direita aqui na curvinha do bichinho. E avança pra pegar ele, entendeu? Tá. Tem dois códigos lá no final que não estão sendo utilizados. Que você pode tirar pra limpar. Beleza. A instrução é essa. Você alcançou o objetivo. Abre lá no tente novamente. Coloca. Abre no tente novamente. Só pra mostrar o código. Isso. Ó. Perceba que... O código aí. Quando você coloca lá dois avanços, é legal colocar o repetição. E principalmente lá no final que você colocou vários avanços seguidos lá, né? Um, dois, três, colocar o bloco de repetição. Não sei se você tá fazendo, ó lá, três avanços seguidos, colocar o bloco de repetição. Que isso faz com que o código fique mais eficiente e fique mais fácil de visualização da solução do problema, né? Então, tenta sempre utilizar realmente essa questão do bloco de repetição. Que isso, dentro da programação, é essencial que seja utilizado. Nós temos um vira direita, depois um outro vira direita, né? Então, como não tem vira esquerda ali, é difícil ter repetição daquela sequência. Mas beleza, Rezende. Pelo menos você fez, cumpriu com a apresentação, né? A necessidade da apresentação na data de hoje. De qualquer forma, eu sempre faço alguns comentários. Sim, maravilha. Então, agora ficou mais eficiente, mais econômico. Economizou uns passos, né? Na verdade, economizou um passo. Você deve ter visto ali, ó, área de trabalho, 12 de 13, né? O limite pra essa tarefa era que, no máximo, usasse 13 blocos. Você usou só 12, beleza, tá dentro do que foi pedido. Não sei se tem uma outra solução, eu acredito que não. Mas, perfeito, apresentou. Pode finalizar o seu compartilhamento. E foi bom você ter apresentado e já liquidado essa pendência com essa disciplina. Pessoal, agora faltou mais e mais. E agora vi que você tá alugado pelo computador, certo? No computador, você não vai conseguir escutar a gente. Que você vai ter que falar pelo celular e compartilhar a tela no share screen lá do computador. Pra poder a gente visualizar a sua tela. Pró, assim que terminar de vocês apresentarem, você pode fazer o 8 do exercício, da lição 8, porque eu não tô conseguindo. 8 do 8. Enquanto o pessoal se prepara aí pra apresentar, o Masi ensaia lá o compartilhamento e tal, e eu vou mostrar o 8 do 8. Vamos lá. É, é por causa que só pode 10 blocos e, tipo assim, eu não sei o que fazer nisso. Eu também tava presa nesse, mas agora eu consegui. 8 do 8, certo? Isso. Isso. O que que ele pede aqui? Não é esse, Prô. Não? É o 8. Então é o 8. O Masi falou que conseguiu. Ah, é? Maravilha. Pera um minutinho, só que a gente já... Vamos lá. O puto, ele pulou pro 9. Porque eu acho que tem que explicar, não estou pronto. Ah, é verdade. Espertinho. Pronto, tá vendo aqui, ó? Ele tem uma sequência, uma escadinha aqui, ó, que é uma repetição. Então se eu vier um pra lá, um pra cá, 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 até aqui, pronto. E quantas vezes? É, é porque aqui não vai dar, tipo assim, tem 10 blocos, né? É, por exemplo, lógico que eu vou ter que colocar uma repetição, né? E aí eu avanço, vira pra esquerda, avanço, e aí vire pra direita. E aqui, quantas vezes? Vamos testar, pelo menos. Certo? E agora ficou fácil, né? Sim. Agora o que a gente faz? Ele tá olhando pra baixo, ele tem que olhar pra cima ali, né? Então é mova para trás, né? É, pode ser mova pra trás, mas verdade, boa. Então a gente pode colocar uma repetição, um, dois, três, quatro, cinco. Me mova para trás. Hum. Ah, obrigada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete linhas de código. Muito bem. Graças à ajuda de vocês, você viu que não foi eu que resolvi, né? Vocês foram me orientando aí, e nós resolvemos. Mas... De nada. Mas... Pode compartilhar a sua tela aí, se você já conseguiu solucionar a questão técnica aí. Tá viva aí, Maze? Precisa de mais alguma ajuda aí? Muito bem. É isso mesmo. Você começou, tal, mas parou. Compartilhar a tela lá no PC. Não sei, provavelmente é isso que você deve estar fazendo, né? Você entrou pelo Zoom no PC. Agora, no PC, você vai lá no Share Screen, no Zoom do PC, e escolhe lá a tela. Escolhendo tela, você vai lá, abre o... Já está aberto, mas seleciona a tela lá do code.org, e a gente vai visualizar o seu trabalho. Certo? Certo? Então, vamos à obra. Para quem não sabe... Essa daqui... Oi. Oi? Ainda não. Não estamos vendo sua tela. Não. Beleza. Estamos vendo a sua tela. Tá? Estamos vendo só que o Zoom. Agora seleciona lá o code e isso. Aí... Tem que fazer agora? Agora explica para a gente. Explica como? Monta a solução aí, né? E o que você mostrou para construir, na verdade, pode ir em tempo real. No teu caso aí, você está mostrando para a gente a solução. O que você não vairum a decisão, Para a gente... Tchau. Eu sei que você tá montando teu código aí, tá ficando legal mas vai explicando pra gente, aproveita aí, ou você quer explicar no final Que vergonha Vergonha é comer uma abóbora dessa inteira Você já resolveu isso daí, ou você tá tentando agora? Vou mostrar um que já resolveu É, de preferência, porque aí você já pode explicar pra gente aqui e finalizar a questão Ah, você pegou um dos mais fáceis Bem que você podia pegar lá o penúltimo aí que você resolveu pegar isso, que tenha mais incremento que tenha mais mais rico em código Tem que avançar, repetir, avançar cinco vezes e pegar abóbora cinco, quatro vezes Ixi, deu errado Bugou Ah, é pegar a bola Ah, bom Pronto Maravilha Beleza, Marcia O que aconteceu com o cálculo? Liquidado a sua tendência Eu consegui colocar um repita Apresentou Eu consegui colocar um repita dentro do repita? Consegue, consegue Repita dentro do repita Eu tava comentando agora há pouco Seria o laço aninhado Mas, obrigado pela apresentação E mais do que isso Foi legal você conseguir resolver essa situação aí de compartilhar Melhor Usar o celular pra falar Lógico E usar o PC Com o Zoom Na mesma sala Pra poder compartilhar a sua tela pelo PC Usando o Zoom E mostrando lá o code.org Maravilha Resolvido E já anoto aqui Que você já Está em dia Com isso Diga, senhor Sabe esses números Que tem no link do Zoom? É É, o que que eles são? Os links Que tem no No Zoom? Não Os números No link do Zoom Que você mandou Ah, o que eu mandei Hoje eu mandei Deixa eu verificar aqui Vamos verificar O que eu mandei hoje Chicago Um monte de coisa É São Chicago São José Tacoma É Esses são os endereços Melhor Os telefones Pra entrar em contato Porque Ah, não sei se vocês sabem O Zoom Além de ter essa questão De compartilhamento Ele também funciona No estilo do Skype Como o telefone Por IP VoIP Um telefone VoIP Então quem ligar Pra esse telefone Localmente Ele consegue falar comigo Embora eles cobram Por esse serviço Mas No nosso caso aqui Ele só coloca isso daí Como uma forma De propaganda Desse recurso Que eles têm De voz Sobre IP Então você consegue Conversar comigo Através do Zoom Ligando pra esse telefone Local Lá em Chicago Houston Tacoma Em qualquer Localidade dessas Eu estive lá Tacoma Tacoma tem um aeroporto Lá em Seattle Pertinho de Seattle Pessoal Ó Não sei se vocês perceberam Estamos com mais de 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 40 minutos Não De 50 minutos De aula Melhor De 40 De 40 minutos De aula Passamos dos 40 minutos No Zoom E vocês sabem Por quê? Porque eu comprei a lição A versão paga Então ele não tem limite De 40 minutos Então Olha Por mim Falando por mim A escola deveria pagar Pelo menos Isso né Pra A gente ter a aula inteira Não Isso é relativo Resende Eu até Tenho como comentar Bastante a respeito Disso Vocês sabem muito bem Lá na escola Como funciona Nós temos uma sala Vocês estão lá No Primeiro andar E vão dizer que A professora está dando Uma aula numa outra sala Até ela chegar na tua sala Ele tem que sair de uma sala Para entrar na outra Isso não acontece em um segundo Muitas vezes demora lá Um minuto Ah, mas isso é um minuto E não dez minutos Tudo bem Mas tem também Uma série de outros processos De entrar na aplicação Sair da aplicação Que também envolve Essa dinâmica toda Eu não tenho aula agora Na sequência Se eu tivesse Ia ser meio complicado Uma das duas salas Ficaria perdendo Alguns minutos Porque eu teria que sair De um Abrir Abrir o link Logar Mandar para o outro Grupo E assim por diante Por isso que esses dez minutos Vem Encaixa como uma luva Para essa nossa situação De aula A distância Agora Óbvio que É uma só Uma das Uma das Justificativas Além do Zoom Na versão free Ter no máximo Cinquenta minutos Essa aqui é a versão paga Por isso que É parado É Não Na verdade Eu não acho Porque o dólar Está muito alto Está dando uns Setenta reais Por mês Mais ou menos Mas eu tenho Outras necessidades Eu tenho reuniões Em outras Em outras Em outras reuniões Em outro pessoal E eu precisei Nesse momento Adquirir essa versão paga Para poder suprir Algumas necessidades De outros grupos Inclusive Não só Da nossas aulas Por isso que Nesse momento Eu estou com essa versão paga Por isso que No link Ficou o link Mais completo Na hora que eu mandei E por isso que Nós passamos Dos cinquenta minutos Além O outro recurso Que existe Eu estou gravando Lógico Essa é a nossa aula Depois eu vou subir Para o YouTube Mas Ele tem a opção De eu salvar Diretamente Na nuvem Da própria Zoom Não precisaria Salvar diretamente No meu No meu PC Mas isso é Só curiosidade E outra coisa Isso vocês devem Estar vendo A qualidade da minha câmera Hoje está bem melhor Porque eu estou usando Uma outra câmera Por isso que tem Essa aqui É wide Essa lente É wide Mas eu poderia Colocar uma outra Lente Que ela fecha Quer ver se Eu vou modificar Aqui Só uma pergunta Onde você está? Você está Em algum lugar Da casa? Em cima da casa dele Estou na casa da árvore Na casa da árvore Caramba Mudou muito Você é louco Eu fui aí É um sótão É um sótão É um sótão Que fica subindo Do lado De uma jabuticabeira Que fica do lado Fora da casa Algum dia Com certeza Vocês vão conhecer Vai ser legal E aqui eu tenho O meu laboratório Que eu faço Manutenção de computadores Que eu faço Um monte de experimento E também dou As minhas aulas E também faço E faço meus estudos Na universidade do Pedro Ele mostrou Isso O Pedro Um dia Um dia Faz um link Na aula E mostra um pouquinho Então review Do laboratório É mostrar o laboratório É mostrar aqui o laboratório É Dá para fazer Eu faço para vocês também O Pedro pode fazer Eu faço Para vocês poderem ver Primeiro Vocês devem saber Que eu gosto demais Desse tipo de assunto Ligado à tecnologia E Então eu sou sempre Antenado aí A todas as novidades E tentando pelo menos Saber da existência Pessoal Acho que esgotou Nossa aula Daqui a pouco A professora aí Vai ficar brava comigo Quem que é a próxima Professora? É É Não vai ficar não Ela é legal Não Verdade Ela é bacana Pessoal De qualquer forma Obrigado pela participação Ah Vamos colocar a foto aqui No final de contas Na verdade É fotinha Vai lá Cinco Quatro Três Dois Vai lá Ajeita o cabelo Nathalie Quem mais falta aqui Nathalie Mazi já tá Matheus Matheus Nathalie Matheus Vai lá Cinco Quatro Três Dois Um X Aê Maravilha Pessoal Obrigado E até a próxima Precisando de alguma coisa Me procurem Tchau Tchau Um pouco de dúvida Só na lição nove Tipo assim Um pouquinho Mas aí Termine hein Dez e um